Muito obrigada Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Isabel Lopes. O livro tem sempre esta mania de dar nomes fofinhos aos projetos que fazem crer que se preocupam com tudo e com todos e que têm preocupações meninas com temas de enorme importância, mas na verdade não passam de lobos vestidos em pele de cordeiro. Sim, porque quando começamos a ler os projetos do livro, o que encontramos são referências e diretas à sua cartilha, como por exemplo a ideologia de género, mas também digo aos Srs. Deputados, não há maquilhagem que vos salve. Hoje apresentam um projeto sobre violência contra crianças no espaço digital e isto até parece nobre, mas gostava de perceber, sem a humildade de reconhecer todas as formas de violência, nomeadamente a que ocorre nas redes sociais usadas pelos vossos amigos, coletivos, comunidades e lobbies para aliciar crianças sexualmente e moralmente. No TikTok, Instagram e Youtube há cada vez mais jovens e crianças que caem nas ilusões de falsos espíritos comunitários e de pertença, dando passos no sentido de abraçar novas identidades sexuais. E o drama aqui é que em terra e idade passam a afirmar ser o que não são e por isso sujeitam-se a procedimentos médicos cujo dano é irreversível e cada vez mais se confunde a orientação sexual com esta dita identidade sexual e por isto o lobby LGBT está a ser sequestrado pelo TQIA+, que de mãos dadas com grandes corporações e com a indústria farmacêutica e com o lobby da cirurgia plástica, tornam crianças e jovens vítimas que odeiam de tudo, a começar pelo seu corpo, a começar por si mesmas e digam-me se há maior violência do que esta. E é impossível ignorar que tudo isto passa e começa pelos algoritmos das redes sociais. E a Chloe é um exemplo disso, porque aos 11 anos entrou no Instagram, ficou fascinada com a atenção que a comunidade trans recebia e por isso aos 12 anos decidiu que era trans. Aos 13 começou a tomar bloqueadores hormonais, aos 15 fez uma dupla mastectomia e aos 16, quando a sua vida já estava toda destruída, percebeu que foi tumo erro e, portanto, a pergunta que faço à Sra. Deputada é se reconhece que isto é uma forma de violência contra jovens e crianças e se admite que há de facto um recrutamento abusivo de crianças e jovens no meio digital para comunidades e grupos de iniciação sexual LGBTQIA+. Obrigada.